Então, chegamos ao quinto e último vídeo da nossa imersão e a gente vai falar de um tema que é um grande fantasma para todo produtor que é a bendita prestação de contas que nada mais é do que um veículo de você para o seu interlocutor, o seu analista, o seu órgão fomentador prestar contas do que você fez com o dinheiro, né? Bem, antes da gente pensar a prestação de contas, a gente tem que entender a função do orçamento o orçamento nada mais é do que uma organização físico-financeira dos custos que você vai ter, né? Como eu falei lá no vídeo sobre planejamentos e desenvolvimento de projeto você pode pensar o seu orçamento em função do plano de ação, né? Isso é uma forma de organizar, através da pré-produção, da produção e da pós A partir desse documento organizado e registrado que você muito provavelmente aprovou anteriormente você vai prestar conta através dos itens que ali estão para o seu analista, né? Muita gente quando começa a pensar o orçamento tem uma ideia um pouco, às vezes, exagerada de que você precisa fazer grandes cotações ou apresentar um orçamento muito arrojado com o que você vai, de fato, gastar. A nossa dica é que você possa conversar com outros profissionais, fazer, naturalmente, algumas pesquisas de mercado mas que você use também um pouco do bom senso ou feeling para poder organizar esse orçamento e você botar para frente o seu projeto. Bem, na hora da prestação é quando você vai pegar todos os seus custos e vai declarar, né? A prestação de contas nada mais é do que um processo declaratório do que você fez com esse dinheiro e, naturalmente, você precisa ter um entendimento aí burocrático que vai fazer com que você precise de alguns profissionais envolvidos no geral como um gerente financeiro, um coordenador administrativo que é aquela pessoa que tem um pouco mais de entendimento de finanças, né? Se, de repente, uma nota fiscal presta contas daquele recurso que tipo de documento fiscal, recibo, você pode utilizar No geral, os editais ou as leis de incentivo elas criam documentos que te ajudam a organizar essa prestação de contas com algumas diretrizes, né? Então, a maior dica é que você possa, desde a produção, organizar suas contas Você pode, por exemplo, ter um cronograma de desembolso que é uma organização dos seus desembolsos a partir de um cronograma, né? Então, se na pré eu vou pagar cenógrafo, vou pagar desenvolvimento de texto eu já vou organizar esses pagamentos para que, por exemplo, o produtor executivo ou quem está lá na frente possa já operar, né? Então, esse produtor, por exemplo, vai solicitar uma nota fiscal do fornecedor vai receber essa nota fiscal ou ele mesmo vai operar o pagamento ou vai demandar para um contador ou outra pessoa da equipe para que ela possa operar esse pagamento Existem alguns pontos que a gente sempre tem que ter atenção que, no geral, as leis e os editais pedem como, por exemplo, bem, todo documento tem que ser fiscal Nota fiscal Exato Você tem que fazer o pagamento do serviço para quem emitiu a nota para aquela conta específica para que haja uma comprovação de fato de que o fornecedor do serviço para o projeto recebeu aquele recurso e sempre entendendo, e isso é um tema que a gente sempre fala muito todo orçamento está a serviço de um projeto e não de um proponente Então, se você tem um festival de música dentro de um estúdio de música, por exemplo ou se você tem um festival gastronômico dentro de um restaurante se você aprova um projeto no edital, numa lei de incentivo ele tem um orçamento para execução daquelas atividades e aquele orçamento, ele não é do proponente ele não é para custear custos ou do restaurante ou as instalações ele é do projeto, não adianta Então, por mais que, por exemplo, em um restaurante você tenha um chefe de cozinha e você tenha um festival gastronômico o item orçamentário de cozinheiro, por exemplo vai ser para as atividades do projeto e não para o pagamento do chefe de cozinha que opera no restaurante em geral essas pessoas costumam ter um pouco de dificuldade de entender o projeto é um organismo vivo em que pessoas em geral e fornecedores prestam serviço para esse organismo então, esse orçamento é o que vai te dar um norte para prestar contas você vai organizar todas essas notas você vai juntar com os comprovantes de pagamento a partir da sua planilha orçamentária você vai montar esse documento declaratório o que eu indico muito também para começar esse processo é que desde o início você identifica o seu extrato bancário então você vai ter uma emissão recorrente dos extratos e você vai identificando para quem foi qual é a nota que emitiu para que lá no final você possa montar os formulários e aí isso vai depender qual é o formulário exigido qual é o tipo de documento para você fazer esse relatório de contas para o seu fomentador a sua organização aí patrocinadora claro que esse problema que o Thiago trouxe muitas vezes também é uma solução desde que você não prejudique uma é infavorável à outra então, por exemplo, como ele citou a questão de um festival de música ou melhor, de um restaurante ter um festival de gastronomia e você querer pagar o cozinheiro com o dinheiro do projeto você vai pagar o cozinheiro com o dinheiro do projeto mas não, esse cozinheiro não vai ser pago para todas as atividades que ele realiza por exemplo, como cozinheiro daquele determinado restaurante porém, o festival, ele pode compor as atividades do restaurante e muitas vezes essas relações se misturam isso é um problema que pode ajudar, por exemplo a relação do seu cozinheiro com o projeto agora, um outro problema que é muito recorrente nas prestações de contas é o seguinte muitas vezes a gente faz a planilha orçamentária dois anos antes do projeto de fato ser executado então, você faz a planilha até o projeto ser aprovado na lei de incentivo até você conseguir captar recursos e de fato começar a executar muitas vezes aquela planilha que você pensou lá atrás ela ficou um pouco diferente do que você vai executar e para fazer uma readequação orçamentária na lei de incentivo muitas vezes é muito moroso então, aí é uma dica que a gente dá também que se você não precisar da readequação orçamentária de fato, é importante você olhar para essa planilha verificar o que você vai entregar e verificar como que você consegue resolver com as rubricas que estão aprovadas e muitas vezes resolver significa identificar quem são seus fornecedores às vezes você pode, em uma planilha orçamentária de 30, 40 itens trabalhar com o número de fornecedores reduzido uma empresa de sonorização muitas vezes pode emitir para você pode prestar para você serviços de sonorização de iluminação, de palco, de técnico e aí às vezes a rubrica de infraestrutura pode ser atendida por uma única empresa isso simplifica um pouco a gestão do seu recurso e a sua prestação de contas então, como o Tiago falou é importante você olhar essa planilha orçamentária ela precisa ter uma sinergia muito bacana com o projeto, com as entregas um outro problema que acontece muito e aí não tem jeito não tem como fugir da readequação orçamentária é você aprovar um orçamento de 200 mil mas você captar 100 e você ainda assim decidir realizar aquele projeto com 100 mil você vai precisar apresentar para a lei de incentivo o que você vai fazer com aqueles 100 mil que naturalmente você não vai entregar todo o projeto você vai entregar 50% dele muitas vezes você faz uma lógica percentual ah, eu iria realizar um festival com 20 bandas em vez de fazer 20, captar 50% vou fazer um festival com 10 bandas só que às vezes você tem que deixar de fazer alguma determinada entrega que estava prevista e valorizar outras para dar conta de pelo menos uma parte daquele projeto 50% daquele projeto cultural então essa análise entre a planilha que foi aprovada e de fato a que foi captada e a que será executada ela precisa ser feita antes de você começar a mexer no dinheiro até porque se você receber um recurso e você decidir readequar aquele orçamento aquele projeto você precisa pedir autorização para o seu patrocinador você precisa pedir autorização para o órgão competente seja a Secretaria Especial da Cultura seja a Secretaria Municipal de Cultura ou Estadual de Cultura se você está trabalhando com o Lei de Centio para depois que estiver tudo aprovado você de fato começar a mexer nesse dinheiro muitas vezes na empolgação de ah, consegui patrocínio o dinheiro está na conta você começa a mexer naquele recurso e de repente você se depara com uma realidade complexa que é nossa, não organizei como é que eu vou fazer? a gente já trabalhou com muitas consultorias de prestação de contas e acontecem erros esdrúxulos como por exemplo você pagar uma fatura de cartão de crédito da instituição não pode na verdade mesmo que seja o recurso da própria instituição e aí trazendo essa realidade que o Tiago falou do cozinheiro e do estúdio você não pode conseguir pagar a fatura de um cartão de crédito e aí o que você faz quando você faz um problema como esse? você muitas vezes é obrigado a devolver dinheiro para a conta e às vezes o investidor o proponente não tem esse dinheiro para poder botar aquele dinheiro na conta para sim e aí sim de fato conseguir usar o dinheiro devidamente então primeiro outro pulo do gato melhor que você deu uma né duas vou dar a terceira terceira dica é receba a nota fiscal verifique se ela está ok verifica com o seu contador com o seu gerente financeiro ah beleza todos aqueles técnicos correspondentes da sua planilha ele deram ok aí sim você pode fazer o pagamento né e aí com isso você vai organizar numa pastinha se você trabalhar com lei federal de incentivo à cultura você já vai subindo a prestação de contas de cada um dos itens já no sistema selicweb então isso vai organizando então rebobinando um pouco a fita pega o seu planeio orçamentário e decida se vai adequar readecou ok pede para o órgão competente verifica se está tudo ok está tudo ok beleza eu posso mexer no dinheiro graças a Deus aí verifica quem são seus fornecedores organiza lá os fornecedores perante a planilha orçamentária verifiquei pedi as notas com o descritivo correto como é que é o descritivo de nota Tiago? é isso vai depender de como que os órgãos fomentadores solicitam né alguns pedem que você inclua no descritivo uma série de informações detalhadas como o programa de fomento que faz parte como a identificação do projeto outros são um pouco menos exigentes e você pode trabalhar com o seu item de forma mais genérica mas o que a gente indica é que você possa detalhar ao máximo qual é a função do serviço o período em que acontece porque você pode ser diligenciado você pode ser questionado na análise né então de repente você emite do nada uma nota de 50 mil com descritivo genérico então você pode ser questionado sobre quem fez esse serviço ou qual o período e outro ponto importantíssimo que muitas pessoas costumam fazer que é aquela história de você emitir a nota pra alguém e aquela coisa toda então assim pense em contrato se você vai emitir por um artista você pode criar um contrato de agenciamento com esse artista enfim eu acho que isso tem a ver com uma última dica que é estude as resoluções das prestações de conta tente ao máximo tornar isso maleável íntimo pra você pra que você possa operar esses recursos de uma forma um pouco mais confortável e que você inclusive tem uma execução melhor então se você entende bem a sua resolução você pode executar o seu orçamento com mais conforto você por exemplo vai entender que você pode ultrapassar o limite de uma rubrica em 20% ou 50% entender quanto você pode se pagar com aquele projeto enfim exato como que você pode qual é a limitação que o único fornecedor pode receber dentro de um projeto inteiro enfim estudar essa resolução é uma das resoluções dos editais que precisam mais ser entendidas e se você tiver alguma fragilidade você vai ter que pedir ajuda a algum contador o que é bem indicado porque essas questões contáveis elas são de fato múltiplas a gente sabe que os produtores muitas vezes eles acumulam uma série de funções mas tem coisas que realmente não dá então você saber se uma determinada nota fiscal tem recolhimento de imposto não toda empresa na verdade ela tem um contador às vezes a gente não utiliza ele porque você acredita que de repente a questão de gerenciamento de projeto na lei não é competência do seu contador mesmo que não seja competência do seu contador que você não tem esse tipo de relacionamento com ele é importante que na hora que você vai executar um projeto você sente com ele pelo menos antes de começar para apresentar aquela planilha para discutir com ele o que você vai emitir de nota para você ficar bem seguro porque a última coisa que a gente vai falar é o seguinte essas prestações de contas se elas forem auditadas pelo tribunal de contas elas podem ficar abertas em até 10 anos para te questionarem sobre uma vez você apresentou a prestação de contas está tudo ok está aprovada pelo ministério pela secretaria ou pelo algo competente eles têm até 10 anos para apesar da aprovação ainda gerar uma diligência para você então assim não só entregue como guarde inclusive muitas vezes é importante você ter o protocolo de recebimento a gente já foi pego várias vezes com uma secretaria falando olha vocês não entregaram a prestação de contas e a gente tinha lá o documento com o protocolo que a gente provava que a gente tinha entregue aquela prestação de contas então assim isso é uma questão muito importante que vocês percebam que a prestação de contas ela é um fantasma porque de fato ela precisa ser muito bem é olhada cuidada é um recurso público na maioria das vezes então é importante que vocês se organizem para depois não ter uma dor de cabeça e você falar gente para que eu vou fazer aquele projeto antes eu tivesse ficado quieta aqui na minha do que botar um projeto na lei de incentivo ter patrocínio e uma última questão também lembrando que a prestação de contas muitas vezes ela não é só financeira ela também tem a prestação de contas da contrapartida o produto onde foi veiculada a marca do patrocinador que é a prestação de contas que a gente considera de boa tranquila boa de fazer que não gera tanta de cabeça como por exemplo a prestação de contas ligada à gestão financeira dos recursos e a prestação de contas do que costuma se chamar que é a prestação de contas do objeto que é da ação do projeto em si então você prestar contas para o seu patrocinador ou incentivador de que a atividade fim do projeto foi de fato realizada então se você se comprometeu contratualmente em realizar um espetáculo de artes cênicas que tem 20 apresentações com intérprete de livras com meia entrada você tem que relatar através de textos e relatórios escritos fotos e até às vezes até vídeos e evidências claras de que aquilo foi cumprido e muitas vezes esse é um dos grandes problemas na produção cultural do país porque o proponente que não realiza o objeto no geral ele é penalizado da pior forma porque ele tem que retornar com o recurso inteiro muitas vezes na prestação de contas se você tem algum problema ali com algum item você acaba sendo penalizado naquele item ou o glosado que é uma palavra que no geral se usa você pagou errado um cenógrafo lá de 5 mil 10 mil 20 mil você vai ter esse retorno agora não cumprir o objeto a atividade fim do projeto pode te gerar um problema do tamanho do orçamento do projeto de uma ordem de grandeza enorme é isso acho que a gente terminou aqui a nossa série de vídeos da imersão eu espero que possa ter sido suficiente para entender um pouquinho e sigam a gente nas redes sociais borbolinho cultural no instagram no facebook que lá vocês vão poder acompanhar os nossos projetos as nossas atividades educativas e assim a gente vai seguindo aí o barco da resistência da cultura espero que vocês venham conosco porque esse é o momento que a gente mais precisa de força no nosso site também é semanalmente a gente publica um conteúdo no blog referente a esse sistema de produção cultural é um conteúdo para ilustrar um pouco o momento quais são as pautas que estão acontecendo e também servindo como uma contrapartida para vocês que nos acompanham e estão sempre querendo mais notícias e mais novidades é isso até a próxima tchau